Começa amanhã, terça-feira, o curso de gestão em educação financeira para migrantes e refugiados. O programa de ensino está na quarta edição e é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o apoio do Banco Central. O curso em gestão de finanças pessoais é pela internet e a ideia é passar aos migrantes e refugiados conceitos básicos de como funcionam os juros no Brasil. O que é uma poupança, o que fazer para evitar endividamento e até como proceder em uma negociação. Esse refugiado da Síria, que está no Brasil há mais de três anos, participou do curso. Os conhecimentos têm ajudado no seu trabalho como cozinheiro em um restaurante no Rio. A melhor coisa é que você vai ganhar ideias para mudar sua vida. A capacitação também ensina como abrir uma conta corrente, enviar e receber dinheiro do exterior e os vários tipos de operações de crédito, além de alertar aos migrantes e refugiados como evitar golpes no sistema financeiro, no PIX e nas operações de crédito. A gente traz também questões relevantes para preparar os migrantes e os refugiados para a educação financeira deles e garantir a sua autonomia e o domínio da gestão de finanças pessoais para diversos aspectos da vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.